Olá, pessoal! Hoje eu vim responder a booktag Folhões Literários. Essa booktag foi criada pela Patrícia Lima e foi no canal dela que eu vi também, então eu vou deixar o link dela aqui embaixo na descrição do vídeo. Só que a Rô da Biblioteca da Rô também respondeu essa semana e as respostas dela também estão bem divertidas, então também vou deixar o link aqui embaixo para vocês conferirem, porque vocês vão ter ótimas indicações de livro para ler nesse carnavalzão, não é mesmo? E a booktag basicamente consiste em relacionar oito situações do carnaval com livros e bora lá porque eu dei uma roubadinha, coloquei mais de um livro, dei uma driblada ali na pergunta e logo mais vocês vão entender o que está acontecendo. Antes de mais nada, eu já queria pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, ele é muito importante, ajuda muito com o crescimento do canal e a divulgação do vídeo para você se inscrever caso você ainda não seja inscrito. E se você não quiser perder nenhum vídeo novo, quiser sempre ficar por dentro das novidades aqui do canal, basta entrar para o nosso grupinho lá do Telegram, ele é um grupo sem interação, realmente só para notificar vocês sempre que tiver vídeo novo ou que eu tiver online lá na Twitch. E se por acaso no final desse vídeo ou você for comprar alguma coisa no site da Amazon, fazendo isso através do meu link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, você me ajuda bastante, porque eu ganhei uma pequena comissão sobre sua compra e você não paga nada mais do que você já iria pagar pelo livro ou pelo item que você vai comprar. Então é uma forma de patrocinar meu trabalho, de me ajudar financeiramente, sem pagar nada mais por isso. Pergunta 1. Quando o hit toca pela milonésima vez? Um livro hypado que você não aguenta mais falar sobre. E aqui, assim, não tem nenhum livro que esteja muito hypado, que eu não aguento mais falar sobre, porque, na verdade, até um tempo atrás tinha, que era a Annie de Green Gables, que estava todo mundo lendo, né, nas novas de suas que estavam saindo, porque a série da Netflix tinha sido cancelada, então estava todo mundo falando muito sobre a personagem, sobre os livros e tudo mais, e eu tenho zero vontade de ler essa série, e sinceramente são livros que não me apetecem de forma alguma. E aí toda vez que eu vi alguém falando sobre, eu falo, não, e o que mais? Mas agora esfriou, faz tempo que a galera não fala mais, tem poucas pessoas já comentando sobre, porque já passou aquele hype do término da série, do cancelamento da série e tudo mais, então não estou escutando mais falar sobre. Pergunta 2. Quando um desconhecido vira seu melhor amigo do nada? Um livro que você não esperava que se tornasse o seu favorito. E para não colocar a Fúria Vermelha de novo aqui na tag, para eu não falar dele de novo, porque ele foi um dos livros que eu nem sabia do que falava quando eu ganhei e acabou se tornando um dos meus favoritos, eu vou colocar outros dois livros que vieram pela tag e que eu torci o nariz quando chegou. Eu achei que eu não ia gostar da leitura, eu achei que não ia conseguir aproveitar a leitura e foram maravilhosas. Um desses livros é Nascido do Crime, do Trevor Noah. A capa da tag, ela é assim. A capa da editora ficou diferente, tem a capa do autor. Esse livro é uma autobiografia, o Trevor mesmo está escrevendo a história da vida dele, desde que ele se lembra por vivo, enfim, desde muito pequenininho até ele começar a carreira de comediante. E como o autor ele é comediante, então ele conseguiu escrever o livro dele de uma maneira leve, ele conseguiu abordar temas que costumam ser extremamente pesados e desconfortáveis, como o racismo, por exemplo, de uma maneira mais leve, mais divertida, mais cômica, vamos colocar assim. Eu já fiz uma vídeo-resenha para esse livro aqui no canal, vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem, mas basicamente o que acontece é que o Trevor, ele nasceu no continente africano, durante ali, enquanto ainda estava existindo a lei do upper trade, acho que é assim que pronuncia. Essa lei é uma lei de segregação racial que impedia que brancos e negros tivessem relacionamentos românticos. Eles não podiam se relacionar e eles não podiam ter filhos, filhos que seriam mestiços ali. E o Trevor é nascido do crime porque a mãe dele era negra e o pai dele era branco. Então se soubesse quem era o pai dele, a mãe dele poderia ser presa. Então ele conta tudo a respeito disso, ele conta quando a lei do upper trade caiu, e ele vai comentar como que ele conseguiu, então, sair de uma situação bastante difícil, uma situação de dificuldade financeira, de passar necessidade, de passar por vários problemas e acabar não entrando para o crime, como muitos amigos dele acabaram entrando, como que ele conseguiu sair disso, como que ele conseguiu crescer e como que ele conseguiu, enfim, chegar até o ponto em que ele deu o pontapé inicial para a sua carreira profissional. E o segundo livro que eu queria colocar aqui nessa categoria é Uma Nova Chance para o Sr. Dobler. Essa aqui também é a capa da Tegnéditos, e já tem a capa da editora, ele já está publicado pela editora, mas, se eu não me engano, ele só está disponível na edição física. A editora acabou não... Física não. Digital. A editora acabou não lançando a edição física, porque ele veio, então, no meio da pandemia, numa época em que as editoras estavam dando preferência para lançar digitalmente os livros primeiro, depois, posteriormente, fazer edições físicas. Mas, se eu não me engano, esse aqui nunca saiu, porque eu nunca achei uma edição física dele para comprar, exceto a da Tegnéditos. E nesse aqui, a gente vai conhecer o Sr. Dobler, que já é um senhor de mais de 80 anos, e ele tem uma fazenda, ele planta batatas. E essa fazenda dele, ela está no meio de uma grande área, onde um grande investidor de plantação de batatas tem a sua plantação e meio que a fazendinha dele está atrapalhando ali, sabe? Esse investidor quer comprar as terras dele, mas ele não quer vender. Ele acha que ele encontrou um meio diferente, mais saudável para cultivar as batatas. Ele tem grande paixão por batata. Ele sabe receitas incríveis, assim, com batata e tudo mais. Só que o Sr. Dobler, ele é extremamente antissocial. Ele não gosta de visita, ele não gosta de sair da fazenda para nada. A única pessoa com quem ele tem contato quase que diariamente é a mulher que ajuda ele, né? A pessoa que ajuda ele ali na casa dele, limpando, organizando. E os seus filhos, os dois filhos mais velhos, que é um casal, se eu não estou muito enganada, que vem muito de vez em quando visitar ele com os netos. Mas ele, inclusive, nem gosta muito dessas visitas, porque eles querem que ele venda a fazenda, eles estão meio ali interessados no dinheiro que a fazenda vale, porque o investidor está oferecendo muito dinheiro pelaquelas terras e tudo mais. Só que, do nada, ele vai precisar sair da fazenda. Ele vai precisar deixar a sua rotina de lado para ajudar em uma ONG de animais. Porque aquela mulher que ajudava ele, né? A sua diarista, acaba ficando muito doente. Ela acaba sendo internada por causa de um câncer. E ela pede para que o Sr. Dobler assuma a responsabilidade dela juntar a ONG, assuma o dia que ela normalmente fica na ONG para não desfalcar eles, né? Porque eles precisam de pessoas que se voluntariarem... Voluntariarem? Voluntários! Para ficar lá. Então, a gente vai ver esse senhor que é extremamente antissocial, que não gosta de interação humana, tendo que interagir com outros humanos, tendo que interagir com animais, com jumentinhos. E, assim, essa leitura é um primor. Esse livro, ele vai falar muito sobre abandono na melhor idade. Quando os filhos, os netos, eles não querem tomar conta daquele pai, daquela mãe que já está em idade avançada e que precisa de acompanhante, sabe? Que precisa de uma pessoa ali do lado. Porque vai perdendo, muitas vezes, a capacidade física de tomar conta de si mesmo, quando não mental também. Então, ele vai falar muito sobre esse abandono. Inclusive, fala muito também sobre como a gente jovem acha... Jovem, olha eu jovem, né? Passei dos 30, estou me chamando de jovem. Mas como a gente acha que... Quando passa dos 80 anos aí, já viveu o que tinha que viver, sabe? Já deu o que tinha que dar, já está bom demais, sabe? Aceita que dói menos, aceita o que vier. Porque já não tem mais o que oferecer para o mundo. E não é bem assim. Então, essa foi uma leitura que me tocou bastante. A gente foi uma leitura muito sensível, uma leitura muito gostosa de ter feito. Esses dois livros foram leituras maravilhosas. E foram leituras que eu não imaginava que iam ser favoritas, porque eles fogem completamente da minha zona de conforto. Três. Quando você se perde da galera. Um livro que te deixou muito confuso ou perdido no início, mas no final deu tudo certo. E para esse item, eu vou colocar novamente dois livros. Porque são dois livros que me marcaram muito exatamente por essa situação. O primeiro é Lobo Vermelho, Leopardo Negro Lobo Vermelho, do Marlon James. Esse aqui é um livro que divide muito opiniões. Tem gente que ama, que é apaixonada, e tem gente que realmente não conseguiu curtir a leitura. Ele é um livro muito confuso no início, para você entender as indas e vindas do passado, presente e futuro. Porque são três linhas temporais que acontecem aqui. A gente tem o presente, ele contando. A gente tem o passado acontecendo. E a gente tem um passado mais passado ainda. A gente tem passado... Tem uma linha temporal muito doida aqui. A história é bem diferente também do que está sendo habituado, de fantasias habituais que são publicadas aqui. A gente tem muita mitologia africana, folclore africano aqui. Então a gente vai ter seres sobrenaturais que são muito diferentes daquilo que a gente já viu. E também por ter sido escrito dessa forma, os personagens também fogem um pouco a regra. Então é uma leitura que eu acho que até uns 30% dele, assim, eu lembro que eu parei para pesquisar sobre o livro, porque eu estava com muita dificuldade de entender e de gostar, porque estava complicado. E daí eu peguei umas vídeo-resenha, fui assistindo, fui entendendo um pouco mais do livro e consegui dar continuidade com ele. E fora que assim, né, gente? É um calhamaço. Também tem vídeo-resenha para ele aqui no canal, vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem. Outro livro que começa de uma forma bastante confusa, que eu particularmente não gostei, foi No Na Casa de Bardugo. A gente é jogado em uma situação de ação aqui, logo no início. A personagem, ela começa a falar termos que foram criados para a história, termos que distinguem personagens e seus poderes aqui, e a gente fica muito, muito perdido. E esses termos, essas coisas, essas diferenciações entre as casas e os personagens, vão ser explicadas conforme a leitura vai acontecendo. Não tem nenhum trecho, nenhum parágrafo que ela para e explica, ah, isso significa isso, 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 isso. Você tem que ir pegando e juntando as peças. Então, isso torna a leitura um pouco mais complexa, porque você tem que prestar atenção nesses detalhes, nessas descrições, nessas explicações, para você entender qual é o poder daquela pessoa. Senão, a gente fica muito perdido. Eu não gosto desse tipo de início de livro, isso me incomoda bastante, mas eu curti bastante fazer a leitura dos dois, quando chegou no final, eu achei que valeu bastante a pena. 4. Quando a bebida faz o sapo virar príncipe. Um livro com um personagem que de início você não gostava, mas no final acabou te surpreendendo. Eu fiquei mais de meia hora olhando aqui para a minha estante, procurando personagens que eu não gostava no início, e que no final acabaram me surpreendendo. E sim, eu não consegui encontrar nenhum livro para colocar nessa categoria, porque quando eu pego o ranço do personagem, não importa, ele pode virar o Papa Santidade, que eu vou continuar com o ranço e eu vou continuar botando defeito nele. Então, não consigo colocar nenhum livro nessa categoria, porque todos os personagens que eu começo não gostando, eu vou até o final não gostando, não importa o que ele faça dentro da história. 5. Quando você fica segurando vela. Um livro que não precisava ter romance. E para esse item eu vou colocar Ana vestida de sangue. Eu gostei muito de fazer essa leitura, eu acho que eu fiz pelo Kingdom Limited, eu não estou muito enganada. E eu gostei bastante desse livro, mas a parte de romance dele eu achei completamente desnecessária. Completamente desnecessária. Não havia necessidade alguma daquilo. Eu não sei por que a autora decidiu fazer, mas, assim, não acrescenta nada. Nada. Não acrescenta nada na história. Não muda nada na história, sabe? Os personagens, às vezes, podiam continuar sendo amigos e podia falar sobre a amizade deles. E que seria muito melhor do que essa tentativa frustrada e ridícula de romance adolescente. Eu gosto muito da parte sobrenatória do livro. Eu acho que a autora, ela soube escrever muito bem as partes de sangue, de tripas e de violência e de possessão demoníaca e dos espíritos. Essa parte eu achei simplesmente maravilhosa. O livro me surpreendeu bastante. Tem algumas cenas que, assim, causaram até um uia, um medinho, assim, porque me surpreendeu muito. Eu achei que ia ser muito mais fraquinho. Eu achei que ia ser muito mais bobinho, mas não foi. E, inclusive, o segundo livro também é bem legal a continuação, porque é uma duologia. É bem, bem legal mesmo. Gostei muito do final do segundo livro. Queria que a professora... Queria que a autora tivesse gastado mais tempo no segundo volume e tivesse se aprofundado mais em alguns detalhes do que acontecem ali, da explicação, né, da organização do personagem principal ali. Mas eu curti. Curti como que acabou. Curti o final dos personagens. Só queria que tivesse explicado melhor algumas coisas. Nesse livro, Ana Vestida de Sangue, a gente vai conhecer um personagem que ele é caçador de espíritos. Ele tem, então, uma faca, uma faca que permite com que ele faça, obrigue os espíritos a desaparecerem, a fazerem a passagem. Ele acredita, logo no início do livro, que quando ele mata o espírito com aquela faca, ele acerta o espírito com aquela faca, esse espírito, ele vai pra onde ele tem que ir, ou pro inferno, ou pro céu. E aí, conforme as coisas vão desenrolando, ele vai vendo que não é exatamente isso que acontece. Tem ali algo que tá se fortalecendo com essas almas, e ele vai ter que lidar com isso de uma forma não muito agradável. Só que as coisas complicam muito quando ele encontra a Ana vestida de sangue. A Ana seria o espírito de uma adolescente que foi assassinada dentro da sua própria casa, de uma forma extremamente violenta. só que há um porém, ela não é um espírito qualquer, ela é extremamente poderosa e corpórea. Ela faz coisas que o nosso personagem principal, que eu esqueci o nome dele, nunca viu qualquer outro espírito fazendo. E ela também é muito consciente, ela é muito sã, ela consegue saber que ela tá morta, ela consegue interagir com as outras pessoas quando ela quer, né? Quando ela não quer, ela simplesmente arranca a cabeça da pessoa, ou corta a pessoa pelo meio, assim. Então, essas partes são bem legais. E aí, então, o nosso personagem vai tentar entender por que a Ana é tão diferente dos outros espíritos que ele já encontrou. Seis. Quando seu amigo te surpreende sabendo todas as coreografias. Um livro onde os personagens secundários roubaram a cena. E pra esse item, eu vou colocar A Maldição dos Inocentes, da Camila Pellegrini. Porque eu me lembro que quando eu li, eu gostei muito mais da história do caçador do que da nossa personagem principal, do que a bruxa, né? Aqui a gente tem uma história onde uma mulher, ela é acusada de bruxaria. E ela tá fazendo uma jornada de um ponto a outro ali daquele país, tá viajando, em busca de tentar se provar inocente, tentar provar que ela não é uma bruxa, enfim, tudo mais. E no seu encalço, nós temos o caçador, aquele cara que foi contratado, então, pra matar, pra pegar ela e pra matar ela. E a gente vai acompanhar os pontos de vista desses personagens. E o ponto de vista dele é muito melhor. Ele é um personagem muito mais interessante. Ele é um personagem muito mais bem trabalhado, aprofundado, com uma história de vida muito mais interessante do que a dela. Ainda que a gente tenha ali uma protagonista mulher forte, né? Acusada injustamente de bruxaria. Esse livro, ele fala muito sobre aquela época medieval onde as mulheres, elas eram acusadas de bruxaria simplesmente por saber que chá de camomila acalma e esse tipo de coisa, né? Por saber manusear as ervas ali e ajudar, muitas vezes, no tratamento de enfermidades das pessoas que moravam na vilas e nas cidades. E, então, elas eram acusadas de bruxaria por esse motivo. E a gente vai ter esse cenário, a gente vai ter essa situação aqui. só que a nossa protagonista, eu não gostei dela, eu não gostei da história dela, eu não consegui sentir as dores dela. O Caçador, pra mim, ele foi um personagem muito mais legal de acompanhar e quando eram as partes dele, o livro fluía. Quando eram as partes dela, eu achava um porre de chato. E é isso. Sete, quando você não consegue mais se livrar do Glitter, um livro que você não satisfaz porque tem uma edição muito bonita, enfim, ele é muito bonito. E aqui eu poderia colocar novamente Leopardo Negro, Lobo Vermelho, porque, né, eu acho a capa dele simplesmente maravilhosa. Eu gosto muito dessa ilustração, eu gosto muito da parte de fora desse livro. Amo esse rosa aqui. Sou apaixonada por essa edição, mas eu tenho outras três edições aqui que eu gosto bastante também, que são livros, inclusive, assim, que dois deles eu não li, um eu não sei se eu vou ler, eu acredito que não, e o outro eu quero ler. Mas são livros que eu falo assim, sabe, não precisava estar nesse touch, né, mas eu não vou me desfazer porque eu gosto muito da edição deles. Eu acho que capa dura, inclusive, normalmente tem edições muito mais bonitas do que capa tradicional. Então, vamos lá. O primeiro que eu quero mostrar pra vocês é a trilogia de Star Wars, publicação da Dark Side. Eu tive uma época que eu era muito fã de Star Wars, eu gostava bastante de assistir Star Wars, das histórias de Star Wars, Star Wars, e aí eu comprei diversos livros desse universo, não tantos quanto já foram lançados, mas eu tenho alguns. Daí, depois eu acabei dando uma esfriada, assim, acabei não me importando tanto mais e acabei deixando de lado. Inclusive, nunca li esse livro aqui, eu acho que o meu marido me deu de presente, já tem uns bons quatro anos, se eu não tô muito enganada. Eu acho essa edição maravilhosa, eu gosto muito, eu tenho um carinho muito grande pela série do Star Wars, mesmo que é uma série que eu não vá ler, eu acho que eu não vá ler, mas com certeza é um livro que eu não vou me desfazer, porque ele vai ficar aqui. Outro livro que eu acho que é uma edição muito bonita, eu acho que é a edição mais bonita, inclusive já lançada desse livro aqui, é da Jane Austen, essa edição da Martine Claret, que tem três livros dela aqui, ele tem Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito e Persuasão. Particularmente, não gosto tanto dessa edição aqui, que tem a capa azul que tem outras três obras dela, não miúda. Sou apaixonada por Rosa, então eu acabo gostando muito e essa nem é uma edição assim tão, tão bonita, sabe? Por dentro ela não tem nada demais, a diagramação dela é uma diagramação bem ruinzinha de ler, tem essas ilustrações aqui no início, mas não é nada muito absurdo, aqui eu acho muito bonito, eu gosto muito de verde com rosa, acho que fica lindo. Enfim, já li Persuasão, gostei bastante, quero muito ler esses outros dois volumes da Jane Austen para ver se eu gosto também e se Jane Austen vai ser então uma autora que eu vá curtir de fazer a leitura. E essa aqui é uma edição que eu gostei muito de ter ganhado, de ter recebido, eu ganhei da tag Nerds por ter feito indicação para outras pessoas, por outras pessoas terem assinado a tag através do meu cupom de desconto, que inclusive está aqui embaixo na descrição do vídeo também, você ganhou 30% de desconto na sua primeira caixinha e eu ganho um brinde, eu ganho um mimo por ter feito essa indicação para você. E ele é Robson Crusoe do Daniel Defoy, acho que é assim que eu pronuncia, Defoy, sei lá como que se fala. Eu achei essa edição muito, muito linda, inclusive eu acabei recebendo dois, mas um já passei para frente. Eu achei muito lindo mesmo, ele tem um negócio aqui nas páginas que eu achei muito legal, tem ilustração por dentro, né, tudo, e as páginas elas começam sendo cinzas e elas vão diminuindo, esse cinza ele vai diminuindo conforme a história vai passando, ó, ele vai diminuindo até que não sobra nada. Eu achei muito legal isso, achei muito bonito e aí quando você olha assim, ele tem esse cruzado cinza aqui, achei que fica muito bonito. Não sei se eu vou fazer essa leitura um dia na minha vida, não sei se essa história é uma história que eu vá curtir, mas como eu tenho interesse de ler um pouco mais de clássicos, de conhecer um pouco mais do universo, dos clássicos, tá aqui pra quem sabe um dia eu acabar sabendo se eu gosto e me aventurar. Oito e última, quando o celular tá cheio de fotos que você não se lembra de ter tirado. Um livro que foi muito bom, mas hoje você não se lembra de quase mais nada. Todos! A minha memória, gente, é uma porcaria, depois que eu passa um tempo que eu li o livro, normalmente eu não lembro mais nem nome de personagem principal, nada, esse tipo de coisa. Eu lembro muito vagamente da história, muito, muito vagamente mesmo. Lembro que eu gostei ou não do livro, mas eu não consigo me lembrar em detalhes. Por isso, inclusive, que quando eu faço as tags, quando eu venho gravar tags pra vocês, grande parte das vezes eu coloco livros mais recentes e acaba se tornando um pouco repetitivo entre uma tag e outra, quando eu tenho várias seguidas assim, pelo menos uma vez por mês. Porque eu não me lembro dos outros livros, sabe? E as perguntas, e como as perguntas de tag, tipo, um livro com uma cena revoltante. Eu não consigo me lembrar desses detalhes, dessas coisas assim, em detalhes. Eu lembro mais ou menos do que é, do que fala a história e acabou. Mas pra exemplificar, pra gente colocar um livro nesse item, eu escolhi Ilse, a bruxa do Terry Brooks. Eu já falei pra vocês algumas vezes que essa trilogia da viagem do Terry Brooks foi a história responsável por me tornar a leitora de fantasia que eu sou hoje. Leitora e escritora. Porque esse foi o primeiro livro de fantasia que eu lembro de ter lido na minha vida. Nessa edição aqui, eu tenho esse livro desde então. Eu acho que eu não marquei quando eu comprei. É, não, eu não marquei não. E eu lembro até hoje que eu comprei por causa do título. Por causa do título ter Ilse, a bruxa, que é o volume 1. Depois eu acabei descobrindo que tinha o volume 2, que tinha o volume 3, acabei comprando, acabei lendo e gostando bastante. E acabei me apaixonando por esse universo de magia e bruxaria. Essa trilogia, ela faz parte do universo de Shanara, do autor. Então, pra quem assistiu a série, né, a espada de Shanara que teve aí na Netflix e tudo mais, faz parte do mesmo universo. Que a gente tem uma nave que se chama Shanara, que tem relação então com o personagem. E se passa ali nesse mesmo universo. A gente tem elfos, a gente tem bruxas, a gente tem magos, a gente tem jornadas. E eu lembro de ter gostado muito, muito, muito desse livro. Inclusive, teve uma outra tag que a gente tava falando sobre releitura e eu falei que eu tinha vontade de fazer essa releitura, né, porque foi um livro muito querido pra mim e que eu queria muito fazer a releitura, revisitar essa história, apesar de não gostar de fazer a releitura. Mas eu também tenho muito medo, porque eu li recentemente a espada de Shanara do autor e eu detestei, eu não gostei. Então, eu fiquei com muito, muito medo mesmo de revisitar esse livro e acabar perdendo essa lembrança carinhosa que eu tenho dele. Deus do céu, Milda, o que você tá fazendo? Gente, eu não tenho muita capacidade de falar pra vocês do que fala esse livro aqui. Eu lembro que logo ali no início a gente tem um personagem élfico que tá fazendo uma varredura por um território e ele acaba encontrando corpos boiando e eles descobrem que esses corpos tinham sido de uma jornada, eram corpos ou eram pedaços de navio, não sei, e eles descobrem que essas pessoas, nesse caso, essas pessoas tinham ido pra uma jornada, pra um lugar onde diz que tem uma magia, uma arma muito poderosa, um negócio muito assim, mítico, uma coisa que era meio lendária e não é só o personagem principal que é uma criança de 10 anos, eu não lembro nem por que ele se mete numa aventura dessa, realmente não lembro, eu só sei que a Ilse, no caso, que leva o título do livro, ela é, então, a vilã desse livro e ela vai perseguir eles, tentar impedir eles e tentar conseguir ela, essa coisa poderosa que ela tá em busca aí. E os personagens, eles têm algum tipo de ligação, esse garoto com a Ilse, eu não lembro de muitas coisas, realmente eu não lembro de muitos detalhes desse livro. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, comentem aqui embaixo se vocês quiserem responder a tag, se vocês quiserem deixar as respostas às perguntas de vocês, eu vou gostar bastante de saber quais os livros que vocês relacionaram com essas situações, principalmente esse de que você lembra que você gostou, mas que você não lembra de muito detalhe, porque, né, enfim, a nossa memória é uma porcaria. Comenta também se sua memória é uma porcaria assim como a minha, pra eu não me sentir sozinha e solitária. Eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar o like aqui no vídeo onde sair, ele é muito importante, de dar muito crescimento do canal e a divulgação do vídeo, e se inscrever se você ainda não for inscrito. Um beijo, até a próxima!